Pessoal, eu tô aqui, mas não vou aparecer, só minhas mãos que vão aparecer. Pra mostrar pra vocês, ó, o organizador de bolsa que eu comprei da Eudora pra mim, ó. Pra quem quiser ter mais ou menos uma noção, se vale a pena pra si ou não. Eu gostei, ó, ela vem com bolso aqui externo, esses dois aqui são maiorezinhos. Tem mais outros dois aqui do outro lado. E é claro, tem o Eudora, que bonitinho. Eu já botei aqui pouca coisa, mas botei meus grampos, minha caneta, né? E alguns batõezinhos, ó. Batões Eudora, tá? Aqui eu botei alguns tickets, que eu carrego de quase sempre, tickets de lanche, né? De McDonald's, Burger King. Aqui é um saquinho que tá com moeda, que eu botei. Aí eu botei aqui, ó, ó, vou abrir pra vocês verem. Olha como ele é bonito por dentro. Tá meio bagunçado agora, né? Porque eu tô organizando aos poucos. Mas, ó, vem com um. Vem com dois. Vem com três bolsos de um lado. Vou virar, tá? Agora vem aqui mais, deixa eu ver mais quantos aqui. Mais um bolso. São três bolsos de cada lado. E ainda tem mais um lateral aqui, onde eu botei a escova. E mais aqui, só. Só um lateral aqui do lado. Ou seja, muito prático. Ó, esse saquinho aqui meu é só de batons que eu tenho da Eudora. Aqui é meus absorventes. Aqui também é um outro saquinho da Eudora que eu tenho. Um saquinho de veludo que eu uso pra botar meu óculos de sol. E, ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, e vem com a etiqueta da Eudora lá dentro. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó. Eu tô vendo, ó. Eudora. Muito bem feito. Ó, o acabamento muito bom. A parte de metal muito boa qualidade. Tá, pessoal? Vale mega pena. Eu gostei. E se entrar de novo no catálogo... Opa. Se uma hora vier no catálogo novamente e vier com preço promocional, com certeza eu vou comprar mais outro. Até pra... Pra poder vender, né? Porque isso aqui é muito prático, né? A gente não precisa estar... Já que eu que troco muito de bolsa, ó. Não é muito grande, ó. Pelo tamanho da minha mão, ó. Não é gigante, mas também não é pequeno demais. Cabe tranquilamente carteira, celular. É só questão de organizar, né? Então, ó. Pra quem gostou, é isso aí. Valeu? Um beijo e valeu!